Olá pessoal, boa noite, eu sou a Ana, a gente tem um grupo no Face e por conta deste grupo eu resolvi fazer aqui esse canal. Vou fazer esse vídeo nesse formato porque eu estou sem tempo e o assunto que eu quero conversar com vocês aqui é sério. Seguinte, só no período de um mês ou entre um mês e um mês e meio eu recebi pedidos de ajuda de mulheres que estão sendo vítimas de, vocês sabem no que, privado. A gente não vai falar porque quando a gente fala certas coisas aqui o YouTube tira a monetização, mas vocês entendem. O que que acontece? Mês passado um membro do nosso grupo foi para o Egitão e foi para lá conhecer o namorado, só que aí acabou que não tinha condições de voltar e tal, ela resolveu fazer um alerta, ela não estava pedindo ajuda, não estou aqui para dizer que ela não era isso, mas ela resolveu fazer uma alerta no nosso grupo para que as outras meninas que estivessem se relacionando com esses homens pensassem muito bem antes de se largar do Brasil para trás desse cara no Egito. Tudo bem, graças a Deus, já deu certo, ela já vai voltar para o Brasil. Tá, ponto. Só que hoje eu me deparei com um novo pedido, eu sigo algumas pessoas que eu gosto, eu sempre comento, eu sou muito, sempre fui, desde muito antes de ter esse pequeno canal aqui, eu sempre comentei nos canais que eu gosto, sempre. Canais de política, canais de alertas, todos esses canais que eu gosto, eu sempre sou assídua e eu também comento nesses canais. Então, em um comentário meu, uma pessoa fez mais ou menos que ela, pelo comentário, dava para se ver que era um pedido de ajuda. Então, pelo meu faro de seis anos nisso aqui, eu enviei o meu... Eu falei para ela, olha, pode me chamar no privado. Eu coloquei meu número lá, mas eu acho que o YouTube não permite e várias vezes eu coloquei e eu não vi esse comentário. Então, pelo que eu entendi, o YouTube não permite. E daí eu consegui falar com ela porque eu falei para ela, olha, me chama no message do meu... do Instagram, do Instagram, desse Instagram da gente. Só que eu acho que ela já me conhecia porque ela me chamou no meu message da minha rede social privada, no meu, que é meu, da minha rede social, é... da meu e da minha família. Conversei com ela e eu falei, eu vou ligar para você. E daí eu liguei e ela realmente, ela está... O que que acontece? Essa pessoa, ela foi, casou, só que ela não quer ficar e a pessoa não quer deixar ela ir. Eu não vou comentar aqui o assunto porque ela é minha seguidora, eu não quero mais expor a vida dela também. Jamais, eu não vou identificar nunca. Não é isso. O vídeo aqui não é para identificar ela nem para expor ela. Não é isso. Eu vou falar uma outra coisa. Eu quis entrar nesse assunto para poder chegar aonde eu quero chegar. Eu quero pedir para vocês, encarecidamente, vocês que são minhas seguidoras, vocês que estão aqui nesse canal, que estão nos meus grupos, em qualquer lugar que eu esteja. Por favor, não vão atrás desses caras. Eu tenho seis anos, são seis anos vendo e recebendo pedidos de ajudas de mulheres que estão presas, presas nos países desses homens porque não tem dinheiro para voltar, porque o cara não deixa, porque o cara é abusivo, porque o cara é isso e tudo e muito mais que a gente sabe. Certas palavras eu não posso falar aqui porque eu já disse, o YouTube corta a monetização do canal. Então, por favor, antes de vocês se meterem nessas roubadas, pensem muito bem na família de vocês, na vida de vocês, se é isso mesmo que vocês querem. Ou vocês acham, ou vocês acham que vocês saírem do Brasil, um país laico no qual tu tem o direito de ir e voltar, tu vai conseguir se socar no Egitão, onde tu não pode colocar a tua cara pra fora, porque o que ela me disse hoje, vocês sabem o que foi que ela me disse hoje? Que ela é proibida de sentar na varanda. Isso não é mentira não, porque eu sigo uma youtuber, a Nadira Araújo, e a Nadira Araújo disse lá, quando ela foi casada com o senhor egípcio, ela era proibida de botar a cara na varanda. E hoje, essa seguidora disse pra mim, Ana, ele me proibiu de colocar a cara na varanda, porque os outros vizinhos iriam me ver. É isso que vocês querem pra vida de vocês? Serem proibidas de colocar a fuça de vocês na varanda? casada. Porque quando eu saio do Brasil pra vir aqui pra Portugal, óbvio, óbvio que eu sou casada, eu só saio com meu marido. Mas eu só saio com meu marido porque eu gosto de sair com ele. Mas eu saio sozinha, eu canso. Todo dia, todo santo dia, eu faço histórias aqui, eu dirigindo sozinha. Vou pra lá, vou pro mercado, vou na minha sogra, vou em todo lugar sozinha. Lógico que se eu for sair à noite, eu vou sair com meu marido. Se eu sou mulher casada, eu não tenho que estar sozinha. Mas eu faço tudo sozinha. Eu sou individual. Eu sou a Ana. Entendeu? Eu não estou aqui, eu não saí do meu país pra vir pra cá, pra Portugal, pra sofrer cárcere. Vocês sabem o que? De marido nem de ninguém. Mas é isso que vocês querem? É isso que está acontecendo com as nossas compatriotas que conheceram esses caras na internet, não sabiam ou se sabiam fizeram a egípcia e correram e foram pra lá. Não é a primeira, não é a segunda. Só esse mês, duas, duas pedindo, pedindo até pelo amor de Deus para que as outras, elas me disseram, Ana, fale para as suas seguidoras, não venham pra cá. Só que não é lugar pra mulher brasileira. Tem, eu conheço, eu tenho, eu tenho colegas, pessoas que eu conheço que vivem muito bem no Egito. Mas são outros 500. Eu tenho, tem a Aninha. A Ana é casada, muito bem casada. O marido da Ana é maravilhoso. Eu conheço a Ana há muito tempo e sei da vida maravilhosa que a Ana tem. Mas a Ana é uma em um milhão. Fora as outras pouquíssimas, os gatos fingados que tem. Mas 99,9 está sofrendo, está presa. Você sabe o que é estar presa? Vocês sabem o que é não poder colocar a fuça pra fora porque tu não pode ficar na varanda? Tu sabe o que é tu não poder fumar um cigarro? Tu gostar de fumar e tu não poder fumar um cigarro porque tu é proibida, porque é feio, porque tu é puta se tu fumar um cigarro? É isso que vocês querem pra vida de vocês? Porque é isso que está acontecendo com as nossas mulheres que estão lá no Egitão, no Paquistão, no Afeganistão e afins. E vocês sabem. E vocês que foram pra lá, vocês estão na mesma situação e vocês ficam fazendo a Egípcia, mentindo, dizendo que é tudo muito bom, maravilhoso, que pode casar e batizar. Vocês sabem que não pode. Vocês são cretinas. Porque vocês que criam canais, vocês criam essas redes sociais pra mentir, pra dizer que pode fazer tudo no Egitão, vocês são mentirosas. Mentira. É mentira de quem diz que pode fazer tudo no Egitão. Mentira. Porque o que eu vejo, as que se deram bem, estão toda montada no hijab. As que se deram bem, estão todas montadas no seu hijabinho. Porque o cropped e shortinho beracu ficou lá no Brasil. Não pode usar, não. Sabe por quê? Porque o Egitão é um país de maioria islâmica. É um país, não é um país laico como o Brasil, que eu posso ficar nu de biquíni ou seja lá de qual for, não. Aí vocês ficam incentivando. Muitas, eu vejo muitas, incentivando as outras. Vai, fulana. Vai lá pro Paquistão, que lá é maravilhoso. É todo mundo rico e milionário. Vai lá pro Egitão, que tu vai andar de cropped e shortinho beracu lá no Egitão. Mentira. É mentira. Você que está aqui assistindo esse vídeo, você que está se relacionando com esse cara e caiu de bobeira aqui. Caia fora. Você vai ficar presa lá. Você vai se lascar. Se você for, você vai se lascar. Porque é isso que eu vejo todos os dias que vem pra mim. Não é mentira, não. Eu tenho como provar. Eu, Ana, tenho como provar. Vocês querem que eu prove? Eu provo aqui. Então, muito cuidado se vocês estão se relacionando com esses caras pelo amor da vida de vocês. Isso não tem futuro. Isso não é vida pra vocês serem prisioneiras de cafos sul, de malandro. Que vocês não têm ideia quem são. Porque vocês ficam com esses bichos. Vocês não sabem nem de onde, que buraco saiu essa topeira. Enfim, é um vídeo de alerta. Eu estou estressada, assim, chateadíssima. Porque isso me abala. Me abala mesmo. Porque se não chega pra mim, eu não tô nem aí. Tô cagando e andando. Mas quando chega, a partir do momento que chega pra mim, a pessoa me abala sim. Tá certo? Então, espero que vocês pensem bem aonde vocês vão se meter. E aí